Oh Malhau, Malhau 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 Tinha as pernas feias Oh, malhau, malhau Quem te deu as botas? Oh, malhau, malhau Quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, oh, terrinho Tinha as pernas tortas Foi um caixeirinho, oh, terrinho Tinha as pernas tortas Oh, malhau, malhau 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 Oh, malhau, malhau, malhau Tchau, tchau. Tchau, tchau. É amor, é amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão. Tchau, tchau. Eu entrego-me a ti, dois corações num só coração, duas paixões numa só paixão. É amor, é amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão. O que é que faz bater forte o coração? É o amor, é o amor. O que é que faz subir a nossa tensão? É o amor, é o amor. Vámonos arriba, abaixo, direita, esquerda. Vámonos arriba, abaixo, direita. Abraço! É amor, é amor, é amor. É amor, é amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão. É amor, é amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha de abre e escolha um. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha de abre e escolha um. O meu homem vai para o céu e diz que gosta de mim Ainda dá uma pra caixa, gosta de viver assim O meu vai para o inferno porque embora não pareça Já por três vezes me pôs dois buracos na cabeça Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um O meu homem vai para o céu, mas que grande sorte a minha Lá em casa ele faz tudo e eu sou uma rainha O meu vai para o inferno e eu não sei se não o irai Por três vezes ele pecou, outras tantas eu peguei Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Rapazes da Vigueirada Oi, são bem com atenção Todos temos o dever De dar às nossas mulheres muito carinho e afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Dão-nos tudo, tudo, tudo Com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba Nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba Nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Temos de lhes dar amor Nunca nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso rapaziada Convém que elas sintam que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba Nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba Nós pimba E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba Nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba Nós pimba Nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba Nós pimba Nós pimba Seus olhos que fascinam logo Estrema 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 Cabra Estrema 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 Com essa mulher Com essa mulher Eu vou até pra guerra Estrema Estrema